Música Bom dia pessoal, tudo bom? É segundo dia da preparação da corrida São Silvestre Como eu disse, eu ainda estou na parte de caminhar Essa terça, quinta e sábado E eu não fiz terça, eu falei no vídeo anterior Então eu vou fazer na quinta, sexta e sábado Hidratação, não é o meu kit de água que eu levo Eu esqueci de colocar no freezer Então eu coloquei essa squeeze aqui mesmo E assim, eu vou sair agora Alongamento, é sempre bom fazer antes Perna, braço Eu vou sair agora e quando estiver lá Mostro mais algum ponto diferente da Praça Granito Falou! Ontem eu mostrei essa parte aqui Que eu estava Mas falando sobre o circuito que eu fiz Eu dei três voltas andando Na praça E no campo aqui em cima O campo que eu estou filmando agora Eu dei dez voltas Seis caminhando e quatro correndo Então aqui, ó Aqui é uma parte interna da praça Tem a quadra poliesportiva aqui no meio E aqui, o pessoal da ATI Fazendo as suas atividades Todo mundo fazendo uma atividade física Ninguém à toa Então você que está parado em casa Está querendo uma desculpa Tem bastante coisa para vocês fazerem No seu bairro Seja aqui em Ricardo, Anchieta Seja no Rio, no Brasil Ali é outra parte da ATI Que mexe naqueles exercícios E eu vou filmar ali em cima Falou? E pessoal, voltei Aqui é a parte de cima Eu passei ali embaixo Uma outra área para jogar dama Xadrez Um parquinho para crianças Esse parquinho Ele foi revitalizado Ele está novinho Brinquedos novos Aqui, ó Aqui é a outra parte da ATI Fazendo atividade física O circuito que eles têm Vários aparelhinhos Outros aparelhos ali Móveis Minha mãe fazendo atividade física Aqui em cima Nós também temos Um circuito de skate Com uma rampa Normal E uma área para street Então você é skatista Que não conhece Praça Granito Fica no miolo aqui De Ricardo Parque Anchieta Entendeu? Falou galera Abraço Terceiro dia Gravação Preparação para São Silvestre 2015 Como vocês podem ver Eu estou à noite Hoje é sábado Hoje é sábado E eu vim cumprir à noite O que eu falei Porque de manhã Eu precisei sair Então hoje eu vou fazer Não vou fazer os 40 minutos Porque eu não vou conseguir Fazer só 40 minutos Eu vou fazer mais Eu vou lá e volto E vamos ver que tempo vai dar Já me alimentei Que dia bem saudável Daqui a pouco já vou começar A ficar mais fininho Falou galera? Aí galera Vila Militar São 18 horas da noite Vim aqui Cumprir a minha tarefa de sábado Acabei de correr um quilômetro Por isso a respiração Está um pouco ofegante Desculpa Mas Esse lugar é muito bonito De dia De noite E até que está bem vazio hoje Eu já peguei em sábados mais cheios Mas galera Vamos lá Eu não resisti Corri um quilômetro Aí agora Estou relaxando Fazendo uma caminhada Não caminhada devagar Uma caminhada boa Daqui a pouco eu volto a correr de novo Mas vamos lá Falou galera Valeu Bem pessoal É Fiz um pouco menos de tempo hoje Eu falei que eu ia fazer até mais tempo Mas não deu Por causa da chuva Porque Veio a KEL hoje O Miguel junto comigo Então não deu Para poder Fazer um pouco mais de tempo Consegui fazer os 40 minutos Que eu tenho que fazer Tá bom né Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri